Mas Lip, não vai ficar com gosto de ovo esse creme? Bom, nós temos alguns truques também pra isso, e eu vou explicar o primeiro agora. Vou aplicar uma camada bem generosa desse recheio delicioso na base da torta. Então pode rodar a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Lip Reis, e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer tortas de vitrine de sucesso. Lembrando que aqui no canal da Mago você recebe dicas e muitas receitas pra você inovar aí na sua cozinha e criar momentos mágicos. Mas antes de começar, já deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais amigos para ter mais alcance. Então vamos lá, na descrição do vídeo estará toda a receita e todos os produtos da Mago utilizados aqui. Então separe o mise en place e vamos começar. Eu vou começar preparando o creme da torta de morango. Esse creme é muito prático, muito simples de fazer, mas temos alguns truques e algumas dicas, então fiquem atentos. Aqui na panela eu vou começar adicionando o amido. E também as gemas, tá? Então eu coloco aqui esses dois ingredientes. Com o fuê mesmo, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer uma misturinha aqui. Isso é uma das dicas, tá? Porque vai evitar que crie grumos. E eu vou conseguir já diluir o amido da receita sem que ele... Sem que ele empelote depois, na hora que eu estiver cozinhando, tá? Olha só, eu consigo diluir super fácil e misturar aqui já com as gemas, tá? Lembrando que primeiro eu vou acrescentar todos os ingredientes e por último eu vou ligar o fogo, tá bom? Principalmente por conta das gemas, para não correr o risco delas cozinharem separadamente e não estarem incorporadas com o restante dos ingredientes. Misturei super bem aqui. Olha só, virou uma pastinha. Eu já posso colocar o leite. E o açúcar, tá? E aí eu volto a mexer e incorporar todos os ingredientes com muita facilidade. Aí eu tenho certeza que vocês vão me questionar. Mas Lip, não vai ficar com gosto de ovo esse creme? Bom, nós temos alguns truques também para isso. E eu vou explicar o primeiro agora. Agora, o processo de cozinhar esse creme é muito importante. Então deixe no fogo bem baixinho e ele vai demorar, sem pressa, para que ele engrosse, que ele incorpore bem, tá bom? Então a gente vai fazer esse processo lentamente até obter a consistência que precisamos, que é uma consistência mais cremosa. Então essa é a primeira dica. E a segunda eu mostro no final, quando o nosso creme já estiver pronto. Então fique aí atento. Então aqui o creme já está pronto e olha só, ele está bem fluido, mas ele foi bem cozido também, tá gente? Depois que ele esfriar completamente, a gente vai conseguir utilizar esse creme e ele também vai pegar uma consistência diferente. Mas antes de reservar ele aqui e deixar ele esfriar, eu tenho um truque e uma dica muito especial. Para saborizar e deixar esse creme com sabor ainda mais gostoso, eu vou utilizar aqui a pasta sabor baunilha da Mago. Lembrando que essa pasta, ela tem uns pedacinhos da fava de baunilha. Eu vou colocar aqui e vocês vão ver a diferença que vai fazer e o sabor muito melhor que vai deixar nesse creme. Agora aqui é só misturar bem. A gente sempre agrega essa pasta saborizante no final da preparação, que a gente consiga utilizá-la apenas como um finalizador e ter um sabor muito mais acentuado e mais presente na sua preparação, tá? Então eu misturei aqui, ela ficou ótima. Dá para ver as pintinhas da baunilha, isso agrega muito valor também no seu produto. Agora é só reservar. Vou transferir aqui, ó, para um bol de vidro. Tampar com um plástico na superfície, para não criar película, né? E esperar esfriar completamente. Após isso, nós já voltamos para rechear as nossas tortas. Vamos preparar agora o recheio da torta de limão. Mais um recheio prático e super saboroso. Então aqui eu já tenho todos os meus ingredientes separados para esse recheio. E é muito simples, gente. Esse recheio é só misturar todos esses ingredientes. Mas claro, como todas as outras receitas, nós temos dicas aqui para seguir. Então aqui, o leite condensado, eu vou adicionar o creme de leite. E vou utilizar a pasta saborizante de limão da Mago, tá? A pasta de limão siciliano. Lembrando que essa pasta, ela é super concentrada. E por ser cítrica, né? Nós colocamos quantidades reduzidas. E aí você pode ir dosando de acordo com o seu paladar. Se você gosta de um pouquinho mais azedinho, coloca mais. Se gosta menos, diminui essa quantidade, tá certo? Aqui nós não vamos utilizar a fruta, tá? O limão, o tai chi ou o limão siciliano. Por quê? Essa pasta, ela já vai trazer aroma, sabor e textura. Que é tudo que precisamos para esse creme ficar perfeito para ser adicionado na torta. Aqui eu só vou misturar bem. E aí você pode ir experimentando para ver se está de acordo com o sabor que você precisa. Eu vou colocar mais um pouquinho dessa pasta. Porque ela também vai ajudar a trazer essa textura um pouco mais cremosa e consistente, tá? Olha só, aqui nós já conseguimos perceber nitidamente a diferença de como estava líquido. E agora já está um pouco mais consistente, tá vendo? É exatamente essa cremosidade que precisamos e é essa consistência que a pasta traz. Além de trazer um sabor incrível e dá para sentir em todo o ambiente aqui onde estamos, tá? Então agora é só levar alguns minutinhos para a geladeira, deixar descansar. E nós já voltamos para terminar de acrescentar um ingrediente especial aqui. Depois desse tempinho de descanso, o nosso creme já ficou numa consistência super firme. E agora vai um truquezinho aí para vocês, tá? Aqui eu já bati também um pouquinho do chantilly super firme, tá? Então isso é muito importante. Bater sempre o chantilly, deixar ele ficar bem poroso. Para ele poder agregar e trazer uma leveza, um toque especial aqui nesse seu recheio, tá bom? Então aqui eu vou adicionar o chantilly batido bem firme neste creme e vocês vão ver só a delícia que isso vai ficar. Aqui eu vou colocando sempre aos poucos e ó, mexendo delicadamente para o chantilly incorporar e trazer também essa consistência mais leve para esse creme, tá bom? E para ficar ainda melhor eu vou utilizar um fouet, porque eu consigo incorporar ar nesse creme, tá? Como eu adicionei o chantilly agora, para mim vai ser muito melhor misturar aqui essa parte delicadamente com o fouet, certo? Olha só, a gente tem um creme um pouquinho mais fluido, mas ele está mais leve, tá? O chantilly vai ajudar a dar uma neutralizada neste creme e trazer um pouco mais de leveza, como deu aqui. O nosso creme já está pronto e olha só, agora já podemos rechear as nossas tortinhas. Vamos lá então. Chegou a hora de rechear essa torta deliciosa de limão siciliano. Então aqui eu vou utilizar as bases prontas da Art Tarte, que são maravilhosas. Elas são muito boas, super crocantes e você pode utilizar para fazer tortas de diversos sabores. Aqui eu escolhi essa base de 15 centímetros de diâmetro, tá vendo? Eu vou tirar ela do saquinho, o sabor dela é baunilha. E olha só, ela já vem prontinha para você rechear e com esse suporte aqui embaixo que mantém a torta protegida. Eu vou rechear então com o creme que já preparamos. Vou aplicar uma camada bem generosa desse recheio delicioso na base da torta. Aqui se houver necessidade nós podemos espalhar um pouquinho esse creme para ficar bem retinho a superfície, mas aqui já está perfeito. E para finalizar eu vou utilizar um chantilly batido com bico 6B da marca. Mas é claro que você pode utilizar outras coberturas aí também para finalizar essa sua torta. O que você tiver aí mais vontade, mais desejo de comer e degustar essa torta. Então eu vou fazer pequenas pitanguinhas aqui em toda a minha torta. E o bico também já vai dando um acabamento muito bonito para essa torta, tá? Um detalhe importante também é não preencher completamente até a superfície com creme. Porque aí nós teremos um espacinho aqui para poder fazer esse acabamento com bico e deixar essa finalização com chantilly. Aqui temos uma torta pronta em tamanho família. Agora vamos para uma porção individual. Tchau, tchau, tchau. E para fazer uma decoração diferenciada e você saber identificar o sabor da sua torta, coloque raspas de limão. Então agora vamos preparar a nossa torta sabor morango. Então vem comigo aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para dar um toque especial e uma finalização diferente na sua torta de vitrine, aqui eu vou fazer uma misturinha rápida que vai fazer toda a diferença no sabor da sua torta. Então aqui eu vou utilizar o gel de brilho da Mago, a emulsão sabor morango e um pouquinho do corante soft gel vermelho. Vem comigo preparar esse último detalhe da torta. Legenda Adriana Zanotto Agora me diz, nesse embate quem vence? Qual a sua favorita? Comente aqui e diga também qual a próxima torta que você quer aprender. Eu espero que tenham gostado dessa receita. Essas tortas são especiais e muito boas para qualquer ocasião. Então aproveitem e coloque também aí no seu cardápio da sua confeitaria. Aproveitando que está aqui, se cadastre no Busca Bolo, que é uma plataforma que vai ajudar a divulgar o seu trabalho e atrair muito mais clientes. E lembre-se de curtir e compartilhar com seus amigos também esse vídeo. Agora comente aqui qual receita, decoração ou produto você quer ver nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho